Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui pra fazer o pagamento de vocês, tá? Primeira da Deliane, esse mês a gente resolveu fazer em espécie e aqui tá o dinheiro em espécie e seu contra-chefe, tá? Muito obrigada, patrô. Como sempre, a senhora, o pagamento é pontual. Esse aqui é o seu, Rafael. Como eu disse, hoje vai ser em espécie, tá bom? E não se esqueça, qualquer dúvida, se tiver alguma coisa errada, é só ir lá no RH que eu vou estar por lá hoje, tá? Nossa, patrô, é muito obrigado, viu? É muito importante ter uma patrô e uma senhora que sempre paga a gente no dia. Mas eu acredito que não vai ter nenhum erro, não. A senhora, se quiser, pode até ir embora e curtir o final do dia, viu? Muito obrigado mesmo. E o seu, Márcia, eu gostaria de deixar aqui com você e lembrar novamente. Gente, hoje é em espécie, esse mês, tá bom? Qualquer coisa que você notar que tiver errado, os três. Qualquer coisa que você notar, não, tem alguma coisa errada, vai lá no RH que hoje eu vou passar o dia lá, como eu disse, tá bom? Obrigada. Eu vou dar uma olhadinha aqui e qualquer coisa eu te procuro sim, tá bom? Certinho. Bom, gente, então eu finalizei o pagamento de vocês. Como eu disse anteriormente, qualquer dúvida que estiver sobre o contra-cheque ou o valor, qualquer coisa, vocês procuram lá no RH, tá bom? Como é a primeira vez que a gente paga espécie, às vezes aconteceu algum erro, tá bom? Obrigada e qualquer coisa saem lá. Gente, o meu veio dinheiro a mais, o de vocês também veio. Nossa, o meu também veio, gente, vamos lá devolver? Gente, eu nem acredito, vocês acreditam que o meu também veio a mais? Mil reais a mais? Eu não tô acreditando. Ó, você tá com esse papinho aí de devolver dinheiro, você fica na sua, viu, Márcia? Vai ter que bloquear ela aqui, porque se você for lá no RH, vai dar problema pra todo mundo, porque todo mundo vai ter que devolver o dinheiro. Você fica quietinha aí na sua, né? Não vai devolver dinheiro não, Márcia. Ora, quando está acontecendo uma coisa dessas, deve ter sido um prêmio também que ela tá resolvendo dar pra gente. Isso mesmo, Márcia, nada de devolver dinheiro não. Senão vai dar problema pra todo mundo, eu também não vou devolver nada. Mas esse dinheiro não é nosso, gente, a gente tem que devolver, não é certo a gente ficar com o dinheiro dos outros. Veio a mais. Como assim, Márcia, o dinheiro não é nosso, você tá tão louca? Claro que o dinheiro é nosso, se vem no nosso pagamento, olha aqui, você fica na sua, Márcia. Eu trabalho aqui o dia inteiro, feito uma louca, é mais que merecido esse dinheiro. Meu Deus, o que esse povo tá fazendo? E aí, pessoal, conferiram? Tá tudo certo? Ninguém me falou nada? Tá tudo ok? Tá sim, patroa, tá tudo certo. Eu conferi, tá certinho. O RH tá de parabéns, tá? Ó, chegou um cliente, eu vou lá atender, tá? Com licença. Tá, né? E o seu, Rafael, conferiu? Tá tudo ok também? Tá, tá sim, patroa, tá tudo certo. Então, eu vou lá ajudar a Deliane, tá? Mais um. E o da senhora, dona Márcia, tá tudo bem? Já conferiu? Tá tudo ok? É, é, tá, tá certo não, dona Dane, eu tenho que falar. É, colocou a mais, e no de nós três, eu queria que a senhora não comentasse com eles, não. Porque eu falei que ia comentar, eles não quiseram comentar, mas eu não acho justo ficar com esse dinheiro. A gente tá precisando, mas não é justo. Ah, dona Márcia, então quer dizer que teve um erro lá no RH, não veio certinho, e a quantia foi muita, foi pouca? Pra mim, dona Dane, foi praticamente outro salário, porque pra mim vem mil reais a mais. Eu não sei pra eles, mas pra mim vem mil reais a mais. Mil reais então, né, dona Márcia? Se esse foi o erro que foi no salário da senhora, eu vou resolver isso, tá? Não fica preocupada não, eu vou ligar aqui pro RH. Boa tarde, tudo bem? Localiza a senhorita Deliane, o senhor Rafael, e pede pra vir aqui agora na sala de reuniões, por favor. Urgente! Oi, patroa, você pediu pra chamar a gente? O que que foi? Pedi sim, faz favor, os dois, senta aqui, por favor. Tá bom, patroa, mas não é nada não, né? Talvez ela que dá uma premiação pra nós, né, Márcia? Bom, gente, como eu disse pra vocês, a gente nunca pagou em espécie, né? Mas dessa vez a gente resolveu pagar em espécie para fazer um teste com vocês três. Teste? Teste? Bom, então é isso. Eu tenho uma vaga pra gerente e o único requisito que eu precisava era esse. Que a pessoa fosse extremamente responsável e extremamente confiável, tá bom? E infelizmente a gente já tem um resultado aqui, né? Porque a nossa empresa faz transações de valores muito altos e o que mais está havendo aqui é erros nessa parte. Então eu precisava de alguém de extrema confiança pra poder fazer esse papel. E eu autorizei o pessoal colocar um valor a mais aí no pagamento de cada um de vocês pra testar mesmo. Porque eu tenho certeza que se faltasse, todos vocês iriam lá no RH reclamar. E com isso eu pude perceber que vocês são excelentes profissionais, são pessoas do coração bom, mas infelizmente nesse quesito vocês me decepcionaram. Que é a honestidade. E nesse quesito, simplesmente quem se encaixou foi a dona Márcia. Mas eu, dona Daiane, eu entrei agora, eu não posso assumir um cargo assim de confiança. Eu entrei agora. Bom, dona Márcia, o senhor Rafael e a dona Deliane está aqui há cinco anos comigo. Poderia muito bem ser um deles. Mas com o teste, como eu disse que eu precisava de uma pessoa honesta, a senhora que tem um mês só aqui, fora a competência que a senhora tem me mostrado, tá? A senhora é a nova contratada. Mas isso não é justo. Não é justo. Aqui não é questão de justiça, senhor Rafael. Não é questão. Aqui a questão é honestidade. Vocês dois me provaram que vocês não têm isso. Mais uma vez, dona Márcia, parabéns você é a nova gerente. Muito obrigada. Pode ter certeza que eu não vou te decepcionar. Tenho certeza disso. Eu te espero no RH, tá bom? Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Obrigada.